Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E olha só a novidade Quem tá sem máscara? Quem não precisa mais usar a gente? As crianças agora não precisam mais usar máscara E os adultos podem usar máscara só em locais fechados Em locais abertos, pode andar cedo E a gente vai no dentista pela primeira vez No caso também quero Olha os cabelos dele Arruma os cabelos Eu começo a filmar, ele começa a gritar Você já viu, Júlia? Aperta, aperta, aperta Qualquer Qualquer Ih, vou passar um álcool aí agora Ali, pega um álcool primeiro aqui, ó Quem vai da dentista pela primeira vez na vida? Já deixa o like aí Se inscreve no canal Chegamos Sua turma da bagunça chegou Tudo bem? Eu tenho de bom Olha lá Eu de bom De bom, é caravana Hoje veio a criançada toda Hoje veio Quem vai no dentista hoje? Eu tenho a minha amiga Gabriel Eu tenho a minha amiga Gabriel Sua primeira plaquinha, Gabriel E as meninas já estão aqui aproveitando A nova brinquedoteca Mas o Gabriel já está nessa Nessa, essa escovinha da mãe é bem boa É para eles morderem Que daí você Ele morde isso aqui mesmo Nervoso Ele também morde aqui, ó E esse aqui até quanto tempo? Enquanto tiver dentinho de leite pode ir usando Essa daqui está bem tranquila Tá, pronto E essa? E essa? Também Essas aqui até vocês usam Essas aí pode usar sempre Enquanto tiver todos os dentes de leite Só essa daqui a gente usa Você tem muitos dentes de leite, né, Helena? Só perdeu dois até agora O Gabriel está nascendo um monte E tem que fazer mais aparelho pra dentro Por quê? Você fez o que com o seu aparelho lá? A parede Perdeu o aparelho lá No começo das férias E a Helena perdeu o anel, né, Helena? Comendo bala igual a eu Comendo bala igual a eu Ah, ótimo Ótimo, né? Escova o dente dela, Gabriel Escova Escova Mostra, Helena Pega a escovinha Ah, não Eu sei Eu me escovo o seu dente Agora o da Liaminha Agora é assim, ó Deixa eu mostrar O dente dela Bem delicado Duas escovas Uma pra você A Lá O intelectual, né, Laura, né A Laura E a Laura tem aí, ó Plena, lena, lena Não, esse aqui Esse foi o cabelo desse pra Liana Uau, parabéns, Laura Você vai ter que fazer o resumo agora E deixar aqui, ó Na tela Será que eu vou abrir a boca? Será? Ou É verdade A Helena Um pequeno acidente Um pequeno acidente Bem pequeno Bem pequeno É assim Peguei até a luva que tem gostinho Olha É especial Ótimo Vamos ver, então Você vai usar com a gente também? Vou, vou usar Eu quero ver o dente desse garoto Cadê o dente desse garoto? Cadê o dente da sua boca? Cadê o dente da sua boca? Cadê o dente da sua boca? Está tudo bem É porque eu tenho um dentinho nele É porque é isso Vem邊 nascer Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vocês achem que eu sou neném? Eu não sou neném Eu sou neném Eu sou um neném É bom que ele abre a boca, né? Aí, ó, parece que eu nunca tinha visto... Muito bom! Ó! Ai, que delícia! Olha lá, olha como é que é! Mãe, tá vendo? Olha! Fala, olha, ficou até vermelho, gente! Fala, lembra de vermelho! Uau, a doutora Marjorie é a amiga que tem pra terminar! Olha lá! Tá com susto! Escova o dente, irmã! Segura a escovinha do seu escovar! Vamos escovar o seu, ó! Você não quer ficar deitado, né? Isso, escova o seu dente, ó! Vamos! Escovei, Gabriel! Ó! Tô aí, Robinho! Não pode chegar! Tá acabando, Gabriel! Tá acabando! Tá acabando! Cuidado! Tô tendo para a Marjorie! Olha lá! A partida dela é fácil! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Pronto! Passou já! Só porque ele não queria ficar deitado pra uma posição que, tipo, todo bebê não gosta! É! E daí, tipo, virado assim! Imagina! Olhando uma pessoa que ele nunca viu, né? Na vida! Mas... Tá tudo certo! Os dentinhos estão 100% e agora estão com flúor! E ele tá lamendo aqui, ó! Tá gostoso, hein, Gostinho? É! Esse Gabriel! Ai, 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 ai! Quem que é a próxima? Eu! Olha lá! Agora ele vai ter que o irmão chora lá, irmão Lau! Depois é que ela lê! Hoje é a sessão, hein? Hoje é fácil! É a panela do dentista! O Gabriel não pegou! De comportamento, não! Tá bom! Então, agora vamos ver a dona Helena como vai se comportar! Olha a bocinha! Eu vou arrancar um dente! Eu sou crente aos passos! Creme de aos passos! Eu já tô acostumada! Já tá acostumada, Laura? Já que eu vou arrancar um lojo! Vamos arrancar um lojo seu, Laura? Tudo bem! Tudo bem! Ah, falei arrancar dente! Peraí, eu tenho uma coisa aqui, peraí! Um dente fake da Helena! Olha a Helena parece velha! Olha, tem uma dentadura! Será que entra no meu dedo? É um fake amor! Será que entra no meu dedo? A Helena dá um sorriso! Eu não fiz um fake amor! Olha, o Gabriel ainda não usa esses aparelhinhos assim que fazem barulho! Que pode assustar ele! Ah, é! Esses ferrinhos dele podem... Limpando! Helena, olha! Tira aí, olha! Mas ele passou flúor e passou escovinha também! Só que sem fazer o barulhinho! Só escovinha! É, e ele também passou com um troço meio afiado, né? Não, foi o flúor! Tipo uma espondinha! Igual aquela escovinha lá! Ali é onde a gente passou o carinho estético! Meu Deus, Helena! Tá nascendo o dente em você também! Um dentão lá no final, Helena! Dente gigante! Você e o Gabriel! É o dente do juízo? Não! O dente do juízo não! O dente do juízo nem você tem ele, Júlio! Eu tirei! Eu tinha dois e tirei meus juízos fora! Helena tá só no primeiro mular! Se isso é o terceiro, né? É, Helena! Mas é bom nascer! Eu acho que o do juízo podia nascer! Porque... Né, Helena? Nota dez nos cuidados! Agora... Nota dez! Tentares! Helena, por enquanto a Helena tá podendo abrir a gaveta! Uh! É bom, Leandro, escovar o dentinho assim? Faz uma coquinha boa, né? É muito boa, né? A língua da girafa não! Ó, tá brava! Ele quer pegar a língua da girafa! Eu vou soltar ele! Ó a língua da girafa! Não pode pegar a língua da girafa! Ó lá, ó lá, ó lá! Ó lá! Ó lá! Parabéns, hein, Helena! Mas também, doutor! Colocinho! Aí tem desenho! Uma alfadinha pro palmozinho! Eu falei, é bem mais fácil, né? Não vai dormir, Helena! É bem mais fácil, né? Pois é, Laura! Quando você escreveu, tá lá! Terremoto, né? Terremoto, né? Terremoto! Terremoto! Canto terror com brinquedinho! Meu Deus, tá aprontando, né? É, ele arrontou até com a língua da girafa lá! Tá ajudando aí, Laurinha? Ah, vai durar um pouquinho, né? Vai tirar um pouquinho por isso? Ó a pose da Laura! É mole! É mole! É mole! É mole! Vai tirar! Agora a vez da Lau! Vai, Lau! Você! Laura e Helena tiram nota mil! O Gabriel tirou também, porque o Gabriel... Uou! 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 Oi, tudo bom, gente? Tá tudo bem com você? Gostou o celular? Uou! 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 Deixa eu ver se ela tem uma hora... Uou! 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 Muito bem, Laura! Essas meninas estão de parabéns! Estão virando mocinhos, né? Graças a Deus, né? Porque uma hora tem que dar certo, né? Não tem cara e tudo certinho! Ah! Parabéns! Porque até que depois da escola a gente sempre ficava grande! Agora é legal o flu, doutora? Vamos fazer a primeira limpeza! A limpeza? Depois o flu, né? Tudo bem aí, Laura? Tá! Muito pesante! Meninas, ó! Papai tá muito feliz com vocês, hein? Ninguém clica aí na boca! Isso aí é muito bom! Nota mil, né? Nota mil! Agora a gente vai escolher o brinquedidor! Já teve nada? É! Agora é hora do fluir! Fio Dental primeiro, né? É! É! Tudo bom, gente? De novo! Você tá com a moldeira! É mocinha! Olha! Então, abre lá o bocão! Abre o bocão! Uaaaaaaa! Uma espuminha! Um gostinho muito bom! É uma espuma Só que Helena É uma espuma Só que é de comer Faz um X aí X E o Gabriel foi por primeiro Tocou o terror e continua, né Gabriel? Ó, ó, quer voar Tchau Tchau Xixou que é um sorriso brilhante Olha aqui Nossa, tá branquinho esses dentes, hein? Não, não Chegou a hora O grande momento O grande momento O momento mais esperado O momento mais esperado da consulta O que é o momento mais esperado? O Gabriel vai apelhar Olha lá Ah, eu já até sei o que vai ser pro Gabriel O que vai ser, Jô? O que vai ser pro Gabriel? A bola Aqui Pega, pega Uma só Amarela, amarela Amarela Pega, pega Mostra lá pro papai Essa pode ser essa Essa? Mostra pro papai Ihhh O que é a bola? É o que fez Escolha aí, meninas Ah, eu não sei O que é isso? Esse é o jogo do Mico e da Memória Uau É bem grande, olha Então ficou O tamanho dessa Dessa cabeça É um grande, velho Vai ficar loucura Vem, papai Aqui tem uma de liana Ah, eu peguei Ai, eu sei que foi Amarela Então vamos? Bora É uma combinância de amarelo De unicórnio E azul de liana É especial Feito sob medida Feito sob medida E Gabriel Jogou a bola pra fazer Então vamos escolher o outro Pega ali Tchau Tchau Eu procurei uma máscara, né? Gabriel vai ver toda a Jéssica Pronto, meninas? Mudar a caneta? É a menina Tá isso Então dá tchau 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 Aqui é a próxima Diga tchau Manda um beijo Um beijo Um beijo Leva sua bola Tchau Márcia, ele é queda aqui Seis meses Tchau Tchau E olha aqui, ó A doutora Márcia É a própria fada do dente Olha lá, ó Eu digo Eu digo É ou não é? É ou não é, Laura? Ele é, né? É sim É, galera Da mesma cor do cabelo Ele jogou a bola na cara Tchau, gente Obrigada Um beijo, papai Muito obrigado Tá bom Matar a vontade De ir na giratória Toda vez que elas vêm aqui Elas têm que ir na giratória Uhul Quem não sou muito? Eu Quem tá com os dentes lindos? Olha o que lindo Conta aqui pra mim Quem tá com os dentes lindos e brilhantes? Eu Tá lá no meio Tá lá no meio Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau